Alô galera da rede YouTube, aqui é o professor Rodrigo novamente com vocês. Bom, telefones para contato de aulas particulares de música com o professor Rodrigo pelos telefones celular 86500982 ou convencionais 37346520 ou 31860929. Telefones 86500982 ou convencionais 37346520 ou 31860929. Aulas particulares de violão, guitarra, contrabaixo, banjo, cavaquinho e bandolim com o professor Rodrigo pelos telefones de contato celular 86500982 ou convencionais 37346520. Vamos ficar agora com a música Oceano do Djavan, repetindo novamente os telefones de contato celular 86500982, convencionais 3861929 ou 37346520. Obrigado aí pela colaboração dos senhores. Aulas particulares em toda a extensão da cidade do Rio de Janeiro. Agora vamos ficar aí com a música Oceano do Djavan. Oceano do Djavan. Sim, que o dia amanheceu lá, no mar alto da paixão. Dava pra ver o tempo ruim, cadê você, que solidão, ninguém sabe o que eu sofri. Fim de tudo que há na terra, não há nada em vontade. Que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou, ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus perores. Tudo que vai na cela dessas flores, não sabe voltar. Me dá teu calor, vem me fazer feliz porque te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Me esqueço que amar é quase uma dor. Assim que o dia amanheceu lá, no mar alto da paixão. Dava pra ver o tempo ruim, cadê você, que solidão esquecerá de mim. Fim de tudo que há na terra, não há nada em lugar. Que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou. Longe de tudo parou, ninguém sabe o que eu sofri. Amar é um deserto e seus perores. Vida que vai na cela dessas flores, não sabe voltar. Me dá teu calor, vem me fazer feliz porque eu te amo. Você deságua em mim, eu oceano. Me esqueço que amar é quase uma dor. E eu oceano. Você deságua em mim, eu oceano. Belém. Obrigado.